Esse é o kit higiene safari em fio de malha para bebê. É safari porque cada peça tem um bichinho. Esse kit tem sete peças e eu dividi em cinco aulas para que elas fiquem separadas, fácil de assistir e cada um vai assistir a aula da peça que estiver interessado em fazer. Essa é a aula da farmacinha. Farmacinha é esse cestinho com tampa e alça em que a mamãe coloca o termômetro, os remedinhos, os curativos para o umbigo do bebê. Por isso a gente chama de farmacinha. Ou a mamãe pode guardar o que ela achar interessante aqui. Essa é a versão para destros. Mas se você tem interesse na versão pra canhotos, eu vou deixar o link logo aí abaixo, na descrição do vídeo. Assim como vou deixar também o link de todas as outras peças do kit. Eu sou a Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vinda ao Andréa Crochê Handmade. Para fazer a farmacinha maravilhosa, eu utilizei o fio de malha extra premium da Fischer, nas cores marinho, off-white e frozen. Agulhas de crochê número 4 e número 7. O kit com a base, a tampa e a alça. Além da etiqueta e o bichinho do kit safari. Mas você não precisa anotar nada agora. Eu vou deixar a lista de material aqui embaixo, na descrição do vídeo. Assim como os links de onde eu comprei cada item. Esse é o kit de acessórios para fazer a farmacinha. O fundo da cestinha, a tampa e a alça da tampa. Eu começo utilizando o fundo da cestinha. Então, primeiro eu vou tirar a película protetora. Olha a diferença da plaquinha. Aqui já sem a película protetora. Como ela brilha. E aqui com a película protetora, que ainda está fosca. Tem uma diferença grande, né? Começo pelo fio na cor marinho. Uma agulha número 4, que é um pouco mais fininha do que a agulha que eu vou trabalhar. Porque nesse momento eu preciso colocar a agulha dentro dos furos. Então, precisa ser uma agulha mais fina. Vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo em cada furinho. Falta só um furinho aqui. Então, eu vou inserir a agulha ali, ó. Só que em vez de puxar o fio de trabalho, eu vou pegar o fio do início. Fio lá na ponta do início do trabalho, pra fazer esse último ponto. Então, eu venho com esse fio do início do trabalho. Abro e faço aqui, ó. Trago ele todo pra frente. Ó, lacei aqui esse pontinho. E falta fechar o último aqui, ó. Aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, falta fechar. Então, eu venho com a agulha aqui, ó. Atrás do primeiro ponto. Pego a pontinha do fio. Levo pra cima. Tá vendo? Assim, ó. E aí, eu vou inserir a agulha aqui, ó. No furo. E dentro desse último ponto aqui. E vou passar o fio lá pra dentro. Ó, então, com isso eu fechei, né? Um ponto, o que faltava. Fechei a carreira. Ainda com a agulha número quatro, eu vou inserir a agulha aqui, ó. No furo. Passando aqui, ó. Por dentro, no meio do ponto. E vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, em cada furo aqui. Enquanto eu faço isso, enquanto eu faço o ponto baixo, eu já aproveito pra esconder a ponta do fio. Então, um ponto baixo em cada ponto de base, ainda com a agulha número quatro. Porque eu estou inserindo dentro do furo que tem nessa plaquinha de acrílico, que é o fundo da cestinha, né? Então, uma agulha mais grossa não iria caber aqui. Mas tenta fazer o ponto sem apertar. Tenta deixar ele um pouco mais solto. Mesmo estando trabalhando com uma agulha mais fina, é importante não apertar o ponto quando se trabalha com fio de malha. Aqui no canto, tem um furo aqui do canto. Esse último, eu vou fazer três pontos baixos no mesmo espaço. Ó, fiz um, agora fiz dois e mais um. Então, somente aqui no canto é que eu faço um ponto baixo, ou melhor, três pontos baixos no mesmo ponto de base. Os demais é um ponto baixo só. Ó, quase terminando aqui já de esconder o fio. E aí, eu cheguei aqui no furinho aqui do canto. Então, aqui, ó, insere três vezes. Então, vamos lá. Faz o primeiro ponto baixo. Inseri, fiz o primeiro ponto baixo. Inseri novamente no mesmo furo. Faço o segundo ponto baixo. E vou inserir novamente no mesmo. E fazer mais um ponto baixo. Ok? E vou continuar a carreira assim. Nesta sequência. Terminei de fazer a carreirinha de ponto baixo. E aí, eu tenho aqui o último ponto. Aqui eu tenho o primeiro. Eu vou inserir a agulha aqui na cabeça do primeiro ponto. Ó, o primeiro ponto está aqui. Aqui é a cabeça de ponto. Essa correntinha que se forma aqui em cima. Passa a laçada pra trás. Vou ajustá-la, porque tá muito grande, né? Pronto. Agora, eu vou mudar de agulha. Vou trabalhar com a agulha número sete. O cestinho será feito com ponto centrado. Então, a gente tem que colocar a agulha aqui, ó. Não embaixo aqui, ó, dos pontos. Mas sim no meio. Cada ponto baixo aqui tem duas perninhas. Eu vou inserir a agulha no meio. No meio dele, assim, ó. Aí, eu laço o fio e puxo uma laçada pra frente. Subo ela. Vou inserir a laçada que ficou aqui em espera na agulha. Laço e faço o primeiro ponto centrado da próxima carreira. E vou trabalhar um ponto centrado dentro de cada ponto de base. Ou seja, inserir a agulha aqui, ó. No centro do ponto baixo e fazer um ponto baixo. Terminei a carreira. Aqui eu tenho o último ponto e o primeiro. Pra unir os dois, eu venho com a agulha aqui, ó. No topo do primeiro ponto. O primeiro ponto tá aqui. O topo dele, a cabeça de ponto, é aqui. Passo a laçada na agulha e levo a laçada pra trás. Feito isso, eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, tá? Vou dar uma ajustada nessa laçada que tá um pouco grande. Isso. Insere a agulha aqui no centro do primeiro ponto. Laça o fio e traz pra frente. Sobe a laçada, pega a laçada que tava em espera. E fecha o primeiro ponto e continuo trabalhando um ponto sobre cada ponto de base. Por mais uma carreira. Sem aumentar, sem diminuir, apenas repetindo o ponto. E aqui, eu já vou fazendo assim, ó. Cada carreira que termina, eu ajeito aqui assim pra já ficar no formato já, né? Já ir ficando no formatinho da caixinha. Essa aqui é a farmacinha, uma caixinha pra guardar medicamentos. Então, é um tipo um cestinho quadrado com uma caixinha. Fiz cinco carreiras de ponto centrado. Já cortei o fio e vou fazer o fechamento aqui invisível da carreira, tá? Unindo o último ponto ao primeiro, dessa forma, ó. Coloca a agulha aqui, ó, embaixo do topo do primeiro ponto. O primeiro ponto tá aqui, aqui tá o topo do primeiro ponto, a cabeça dele. Eu vou, coloco a agulha ali embaixo dele. Levo a laçada pra trás. Vou inserir a agulha aqui, ó, onde a laçadinha tá saindo. Que é justamente o topo aqui, ó, do último ponto, não é? Insere a agulha aqui e traz o fio de volta. Ele saiu daqui, ele volta aqui. E fechei a carreira. Agora eu vou passar esse fio algumas voltinhas aqui e esconder. Pega uma agulha mais fina, que fica mais fácil. Olha se não tá aparecendo do outro lado, se tá tudo certinho. Percebeu que tá tudo certinho? Já escondeu o fio, andou por várias carreiras? Coloca um pouquinho de cola no fio. E vou trazer ele aqui pra mais pra frente, mais alguns fiozinhos. E aí o fio entrou ali com um pouquinho de cola. Corto o excesso. E pronto. O fio já está arrematado. Ajeito o cestinho. Tá ele ficando no formatinho certinho. Agora eu vou trabalhar com o fio de outra cor. Vou usar o fio na cor off-white. Então eu venho aqui, no mesmo lugar onde eu tava começando a carreira, volto aqui mesmo, começo por aqui. Deixo uma pontinha de fio. Coloca a agulha aqui, ó. No centro do ponto. Faço o primeiro ponto e vou trabalhar duas carreirinhas com esse fio na cor off-white. Enquanto eu faço o ponto, eu já escondo a pontinha do fio, tá? Então vai fazendo o ponto centrado aqui. E ao mesmo tempo vai escondendo o fio. Olha como o fio fica escondidinho aqui. Fiz duas carreiras com o fio off-white. Já cortei o fio. Vou fazer o fechamentozinho invisível. Levando o fio pra trás. E agora eu vou esconder esse fio aqui, passando ele por trás dos outros fios. Vou passar ele pro lado de cá. Tá vendo? Vou esconder aqui, vou cortar a ponta, colocar cola. E já volto mostrando a sequência. Você está gostando do conteúdo da aula? Então deixa um joinha. Faz um comentário. Porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante. E vai levar o conteúdo pra mais pessoas. E agora eu vou começar a trabalhar com o fio na cor frozen. Então já inseri a agulha no ponto. Vou trazer o fio pra cá. Subir a laçada e fazer o primeiro ponto. E a partir de então, trabalhar as carreiras com o fio nessa cor. Escondendo já a pontinha do fio aqui. Ó, a pontinha do fio fica escondidinha aqui. Não dá pra ver nada, né? E aí eu vou fazer agora carreiras com essa cor. E depois eu mostro como finalizar o cestinho. Terminei de fazer o último ponto. Vou cortar o fio. E aí eu vou passar o fio aqui, ó. Por trás do primeiro ponto. E fazer aqui o fechamento. Tá? Passei por trás do primeiro ponto. Volto ele aqui, ó. Ele tá saindo desse pontinho. Volto ele aqui. Aqui de onde ele tá saindo. Pra cá ele volta. E assim eu terminei de fazer essa carreira de ponto baixíssimo. Vou trazer o fio pra dentro da peça. E agora eu vou esconder o fio. Arrematar. E a pecinha, a caixinha já tá pronta. Tem que aproveitar agora e ajeitar. Então a gente faz assim, ó. Dá uma esticadinha. Vem aqui nos cantos e faz a quina, ó. Vai fazendo assim, pra que ele fique com as quinas bem marcadinhas. Tá? E agora falta fazer a tampa. Da farmacinha. Olha que linda que ficou essa farmacinha. Né? Uma caixinha bem linda. Agora eu vou fazer a tampa. Começo removendo a película. E agora com o fio na cor Frozen e agulha de crochê número 4, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada furo da tampa. Faltando apenas um furo pra terminar a carreira da tampa, eu vou laçar o fio do início de trabalho. Não é esse de trabalho aqui, não. É o fio do início. Eu laço ele, puxo e faço o último ponto com esse fio. Agora eu vou inserir a agulha embaixo do primeiro ponto e puxar o fio pra cima. Aí, volta o fio lá no último ponto, que é de onde ele saiu. Encerrando assim o ponto que faltava nessa carreira. Na sequência, fazer um ponto baixo em cada ponto de base, ainda com a agulha número 4, porque tem que inserir nos furos, né? Então, não dá pra usar uma agulha mais grossa. Vou fazer um ponto baixo em cada furo, em cada ponto de base. Enquanto faço o ponto baixo, já vou escondendo a pontinha do início do fio. É um ponto em cada furo, só que aqui, no cantinho, precisa fazer três pontos. Tem que fazer aqui um aumento, três pontos baixos na mesma base, em cada canto, em cada um dos quatro cantos da plaquinha. Pra que faça justamente assim, ó, a curva, o cantinho. Terminei de fazer a carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer o fechamento invisível, inserindo a agulha no topo do primeiro ponto, levando a laçada pra trás. Coloco a agulha embaixo da laçada e pego a laçadinha que tava em espera, laço o fio e trago pra frente, porque agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. É só fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, ponto bem suave, não faz apertado, não. Procura fazer todos do mesmo tamanho, bem harmonioso. Porque essa carreira, ela vai fazer o acabamento pra tampinha da nossa farmacinha. E ao mesmo tempo, vai dar uma estrutura. Porque quando a gente faz o ponto baixíssimo, deixa a estrutura mais grossinha. Terminei a carreira de ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio e fazer o fechamento invisível, que eu já mostrei várias vezes aqui no vídeo. Tem que inserir a agulha atrás do primeiro ponto, puxar o fio pra cima. Inserir a agulha no último ponto e fazer o fio voltar lá pro último ponto, que é de lá que ele saiu. Ajeita tudo pra ficar bem harmonioso. Agora, traz o fio pro lado do avesso e vai esconder o fio. Vai esconder passando ele por baixo dos pontos ali, até que ele fique bem firme, bem fixo. Depois, vai passar cola no fio, cortar o excesso. E aí, vai tá pronta essa parte. Agora, eu vou colocar a alça, encaixar a alça aqui na tampinha. Então, o lado do avesso fica pra baixo, a gente encaixa a alça aqui, ó. O lado direito, né? Que é o que vai ficar aparecendo. Lado direito pra cima. Vou pegar o fio na cor Frozen. Vou dar uma esticadinha pra ele ficar mais fininho. Facilitar pra mim. Vou cortar um pedaço de fio. Uma quantidade aqui, ó. Estica. E aí, eu vou ver... Deixa eu ver se essa agulha encaixa. Não, essa agulha não tá encaixando muito bem. Vou pegar outra. Agulha um pouquinho mais fina. Eu vou encaixar aqui, ó. E encaixar no furo. Da alça. E aí, vou puxar o fio pra baixo. Pode ser com uma agulha de tapeceiro também. Com o que for mais fácil. Procura o que facilitar mais. Ó. Consegui puxar. Ó, o fio ficou. E aí, eu vou puxar ele reto. Pode puxar fazendo um X? Pode. Eu gosto mais do resultado do fio retinho, tá? Assim. Eu acho mais bonitinho aqui em cima o fio retinho. Ele aparece mais, ó. O fio. O X eu não gostei muito do resultado. Mas isso é gosto, tá? Aí você pode tanto vir aqui pro lado. Como pode fazer um X lá pro lado do avesso, tanto faz. O importante é que aqui em cima você escolha se vai fazer um X ou se vai fazer o fio reto. pra fazer o mesmo desenho nos dois lados, tá? Nas duas pontas da alça. O desenho que foi feito aqui vai ter que ser igual ali do outro lado. Ó. Já fiz. Já arrumei. Agora aqui eu vou amarrar. Dá um nó bem forte. Olha se tá bem certinho lá. Dei um nó. Vou passar a colinha. Exagerei na cola. Olha, saiu muita. Mas tudo bem. Eu vou deixar assim mesmo. Sujei até a minha mão. Vou dar mais um nó. Bem firme. Aí eu vou cortar bem rente aqui, ó. Porque tá com colinha. Tá bem firme. Pronto. Cortei bem rente. Esperar essa cola secar. Ó, tá vendo? Um lado eu já coloquei. Agora o outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha como fica a tampinha. Com a alça. Muito bonitinha, né? Ai, eu acho lindo. Em todas as peças do kit, eu coloquei a minha etiqueta. Pena que eu não gravei colocando a etiqueta na farmacinha. Mas foi dessa forma que você tá vendo aí na imagem. Da mesma forma que eu coloquei nesse cesto, eu coloquei na farmacinha. Eu coloquei a etiqueta com o nome e a logo pro lado de dentro. Então, meu nome ficou pra dentro. Porque é um kit pra bebê. Então, eu achei que deveria ficar sem o nome aqui, aparente, tá? Costurei com uma linha da cor do fio de malha, linha e agulha comuns e deixei bem firme. Depois, peguei um aplique e escolhi o de leãozinho, lindo, maravilhoso. Passei a cola universal da Círculo, uma cola de silicone. Passei nas costas da carinha do leão e fixei no cestinho. A gente coloca, segura um pouquinho até ficar firme, tá? Uma sugestão também é você colocar um pregador de roupa e deixar um tempinho até ele secar bem. E o resultado é essa lindeza de todas as peças do kit. Essa é a que eu mais gostei. E você, qual peça gostou mais? Conta pra mim! Eu espero que você tenha gostado demais essa videoaula. Veja as outras aulas do kit também. Aí você vai escolher as peças que você quer acompanhar e fazer, ou mesmo fazer o kit completo. E boas vendas pra você. Tenho certeza que esse kit vai fazer muito sucesso com as suas clientes. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até o próximo!